Fala pessoal, tudo bem com vocês? Espero que todos estejam muito bem. Hoje, dia das crianças, então feliz dia das crianças para você. Ah, criança, né? Como dizia Casimiro de Abreu, ó, que saudades que tenho da aurora da minha vida, da minha infância querida, que os anos não trazem mais. E eu te digo, cara, depois de 47 anos, a sua infância não volta mais. Mas nada impede que você a rememore, não é verdade? Os momentos bons e felizes, etc. Mas não é sobre o dia das crianças que eu quero falar, é sobre o poder do perdão. Cara, perdoar. Perdoar é uma coisa que a gente precisa aprender a fazer ao longo da vida. E eu garanto uma coisa para vocês. Quando você começa a perdoar, no sentido que eu vou explanar aqui dentro da minha ótica, certo? E pode ser que eu esteja errado, e se eu estiver errado, por favor, me corrija. A sua vida começa a se transformar de dentro para fora. Foi o que eu falei no outro vídeo, que um amigo meu me disse. Ele falou assim, Yuri, enquanto você não mudar por dentro, nada ao seu redor mudará por fora. E aí, o perdão, ele vai levando a uma transformação interior. Mas é preciso compreendermos o que é o perdão, afinal. O que é o perdão? Na minha opinião, o perdão é quando você começa a entender, ou quando você entende definitivamente, que tudo o que as outras pessoas fizeram para você, que você considerou que fosse mal, se aquilo não tivesse acontecido, você não teria aprendido aquela lição, e não teria se transformado na pessoa que você se transformou. Explicando de um jeito diferente, é o seguinte. Eu tenho um amigo, de longa data, ele é 20 anos mais velho do que eu, quase 20 anos, ele tem 65 anos. E aí, um dia ele ligou para mim, ele mora num outro estado, ligou para mim e falou assim, Pô, aquela minha ex-mulher, mãe dos meus filhos, e começou a praguejar em cima da mulher. Aí eu falei para ele assim, falei, Cara, nossa, olha o estado de nervos que você está, né? Que coisa louca. Você precisa perdoá-la. Ah, mas não tem como perdoar. E o que ela fez para mim está colocando toda a culpa, toda a responsabilidade do rumo que a vida dele tomou nas costas de uma outra pessoa. Isso está certo? Depois de muito refletir sobre isso, hoje eu entendo que quem se colocou na situação em que ele mesmo está, foi ele próprio. Por quê? Porque todos nós somos revestidos por uma bolha. E a todo tempo, como acontece com a atmosfera da Terra, que é bombardeada constantemente por asteroides, tempestades solares, tempestades espaciais, ventanias, etc e tal, a nossa bolha que nos reveste, a nossa atmosfera, também é o tempo todo bombardeada por palavras de outras pessoas, por energias de outras pessoas, por intenções de outras pessoas, por infinidade de coisas que estão à nossa volta. E se nós deixarmos que as coisas que vêm de fora perfurem a nossa bolha, é como deixar um asteroide atravessar a atmosfera da Terra e dar um impacto no solo, causa vários danos no planeta. E as palavras das outras pessoas, se a gente deixa que ela entra no nosso coração, também causa estrago dentro da gente. Então, é muito fácil a gente culpar os outros pela situação em que a gente se encontra. Quando nós somos mais jovens, quando nós ainda não atingimos determinado estágio de amadurecimento, sim, a gente deixa isso acontecer. A gente deixa as outras pessoas nos influenciarem com suas palavras negativas, de inveja, derrotismo, etc e tal. Mas porque elas também já vieram de longa data influenciadas por outras pessoas. E foi isso que elas aprenderam, e é isso que elas carregam nelas. E a única coisa que elas têm para transmitir é aquilo que elas aprenderam. A prova disso está em você. A única coisa que você consegue transmitir para outra pessoa é justamente a única coisa que você carrega dentro de você. Se você sabe matemática, por exemplo, é matemática que você consegue transmitir. Então, recentemente, o que eu aprendi? Eu aprendi o ato de perdoar. E o ato de perdoar tem feito muito bem para a minha vida. Começando a perdoar a mim mesmo. Por quê? Porque, em primeiro lugar, eu sou um ser humano. E o que é viver, se não um ato constante de aprender? Nós, desde a hora em que acordamos, começamos a aprender naquele dia novo que levantamos da cama. E no final daquele dia, todas as coisas que nós fizemos se somam a todas as outras coisas que nós fizemos nos dias anteriores, e o nosso cérebro vai organizar e reorganizar todo aquele pensamento, processar tudo aquilo para transformar você em uma nova pessoa. Então, você é aquilo que você come. E um exemplo bom disso é a alimentação do nosso cotidiano. Se você come muito açúcar, gordura, sorvete, refrigerante, só lixo, o seu corpo vai entrar em colapso. E se na sua mente você só joga, sabe, esses programas de televisão catastróficos que tem por aí, informações pavorosas, músicas horripilantes, histórias de terror e por aí vai, são essas emoções que serão criadas dentro de você. Então, o que você manda para dentro de você, ou o que você deixa que penetre, literalmente, em você, faz de você a pessoa que você é. Mas, e perdoar? Pô, o cara me xingou, o cara me ofendeu. Não, o cara não te xingou. Você que concordou com o xingamento dele. Você deixou que ele furasse a sua bolha como um asteroide e impactasse o seu eu, a sua pessoa, o seu interior, o cara que mora dentro desse corpo. E quando uma coisa dessa acontece, o que você pode fazer? Sim, eu digo pode fazer, porque você pode fazer ou você pode não fazer. Vai depender de você, você faz o que você quiser. É você olhar para a pessoa e falar, mano, muito obrigado por você ter falado isso que você falou para mim, porque hoje, depois do que você me disse, eu te conheço um pouco melhor. E hoje eu sei que você não serve mais para mim. Então, por isso, eu vou me afastar de você. É uma coisa que você pode fazer. Mas, você também pode continuar mantendo um relacionamento com essa pessoa. Mas, falar para ela. Falar, cara, a atitude que você está tomando não me afeta. Então, economize suas palavras. E eu vou te falar uma coisa legal. Se você está tentando me ferir, é porque você está com algum problema. Então, nós temos que curar os seus problemas. Sim, por quê? Porque as pessoas, elas sentem raiva, saca? E elas precisam descarregar essa raiva. E em quem elas vão descarregar essa raiva? Justamente na pessoa que está mais perto dela. Em quem ela julga que aquela pessoa poderá aceitar todo o despejo das emoções turbulentas que ela está carregando naquele momento. Mas, nem sempre isso funciona. Nem sempre a outra pessoa está disposta a ouvir. Porque nem sempre a outra pessoa consegue entender o que está acontecendo naquele momento de turbulência emocional, naquela atmosfera onde os dois estão concentrados. Nós precisamos começar a reconhecer em nós mesmos que nós temos limites. Pode até ser, como está na Bíblia, né? Vós sois deuses. Mas todo Deus tem um limite. Existe o Deus do trovão, que não consegue controlar a água. Existe o Deus da água, que não controla o fogo. Existe o Deus do fogo, que não controla a água. E por aí vai. Então, se nós somos deuses, nós somos deuses limitados. E quando a gente atinge o nosso limite, é quando a gente tem que reconhecer a nossa limitação. É óbvio, né? Então, qual é a minha sugestão para você? Se você machucou alguém porque naquela hora eu estava com raiva e tal, liga para a pessoa. Pede desculpas para ela. Você vai ver, cara, que a sua vida vai ficar mais leve. Vai se transformar. Outro dia eu falei para uma amiga minha, eu falei, meu, tem uma fila de pessoas aqui na porta da minha casa para eu pedir desculpas durante esses 47 anos da minha vida. Tem um amigo meu, o nome dele é Fábio Mello. Não é o padre Fábio Mello. Está um amigo meu, Fabião, que a gente estudou no ITO, no Instituto Tecnológico de Osasco, faz muitos anos. Eu adoro esse cara. Eu queria reencontrar esse meu amigo. Mas eu procurei ele na internet, no Facebook, em tudo quanto é lugar. O irmão dele se chama Fernando, o Fernando Mello. A gente foi para o quartel juntos. Eu queria reencontrá-lo para abraçar ele, sabe? Porque eu gosto dele, mas onde é que ele está? Como é que eu vou achar ele? Não sei. Tem 500 mil, o Fábio Mello, na internet. Então, se você conhece o Fabião, que o irmão dele é Fernando, fala ao Yuri que quer falar com você, mano. É só entrar em contato comigo aí e já era. Bom, espero que esse vídeo tenha sido útil para você. E tenha um ótimo dia das crianças. Tenha um feliz dia, maravilhoso. Tudo de bom aconteça na sua vida. Que o perdão paire sobre a sua cabeça. E que a sua vida seja repleta de sucessos. E que você consiga ter aquilo que você pedir. Mas, presta atenção. Cuidado com aquilo que você vai pedir, porque as coisas acontecem. Fica com Deus. Eu amo a todos vocês. Um beijo no coração. E até o próximo vídeo.